Fala pessoal, aqui é a Tótica Valkant, vamos dar continuidade ao nosso curso de comércio eletrônico com o Django e vamos continuar falando de Bootstrap, esse mini tutorial de Bootstrap, a gente vai falar então de Offsets e Ordering Antes eu quero deixar aqui com vocês, como sempre eu faço, o link da página do Código Fluente no Facebook para vocês divulgarem aí nas redes sociais com seus amigos, se curtirem passe lá e dê o joinha Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links de afiliados na hosting é digitalocean1.com Aqui é o link para a branch dessa aula lá no meu GitHub, mas eu ainda não criei, vou consertar isso aqui depois e vamos seguir falando então de Offsets e Ordering Então eu estou aqui com o VS Code aberto, com o ambiente ativado, estou na Branch Master, eu acho na Master, Q para sair, Ctrl L, estou com o terminal aqui de Standby também com o ambiente ativado Opa! E vamos lá então, a primeira coisa é criar essa Branch, Git Branch-B, vou chamar de Offsets Sets, Ordering Tem um underline ali né, como sempre Opa! Coloquei Git Branch-B, Git Checkout-B De qualquer forma, vamos fazer aqui nesse terminal só para ficar melhor de enxergar que aqui dá para ver o underscore É um underline Checkout Opa! Opa! Menus B É... Offsets Opa! Offsets, ordering Beleza Criou Estamos na offsets Underline ordering Ok, para sair Então beleza, agora a gente pode começar As modificações Deixar o servidor rodando aqui Nesse terminal Então python Manage.py Run server Só para a gente ver como é que está O projeto A gente deixou na aula passada Dessa forma aqui Bootstrap Ele está assim né Tem essa primeira linha aqui Com nave bar, tem essa segunda linha aqui Com essas colunas aqui Bem altas né Três colunas Então vamos começar fazendo as modificações Então vai ser no mesmo cara Que a gente fez na aula passada Que é o example.html Da pasta bootstrap O que está incolorido aqui É o que a gente vai mudar Então Na verdade O código está assim A gente tem aqui Essa parte aqui Linha 22 Até Aqui ó Linha 36 É o que a gente vai mudar Então a gente tem Três colunas nessa linha aí Tem essa coluna de tamanho 2 Uma de tamanho 8 E uma de tamanho 2 Que são esses caras aqui Em azul Essas três colunas Que a gente vai fazer Tirar essa daqui de baixo Provisoriamente Eu vou fazer editando aqui Em vez de copiar e colar Só para ficar mais fácil Mas o que eu estou mudando No código É o que está incolorido Então agora eu tenho Uma coluna de tamanho 2 E uma de tamanho 8 E essa de tamanho 8 Eu estou colocando Esse ml Traço alto Tem que Ficar atento Porque esse ml Margin left Alto De automático Ele tem que ficar aqui ó Dentro Das aspas Do class Tá Senão não vai funcionar Então vamos fazer isso Vou copiar essa parte toda aqui E substituir aqui ó Acho que foi isso aqui Salvei Vamos ver o resultado aqui Dar um refresh Olha lá Duas colunas Tamanho 2 E essa aqui da direita Tamanho 8 Né Eu poderia colocar aqui ó MR Alto E tirar isso daqui Vamos fazer o teste Salvar Vai dar no mesmo Né Voltar como estava Salvar Então continuando A fazer experimentos Então vamos voltar Com a coluna Que a gente tirou Então agora a gente Vai voltar A ter uma coluna De 2 Uma de 8 E outra de 2 E a gente vai acrescentar Uma linha Acima Eu coloquei isso aqui Colorido Porque aqui no código Eu coloquei aqui ó Essa parte aqui É a linha acima Por isso que eu Colori aqui ó Linha acima dessa cor E essa parte aqui ó Duas Uma coluna De 2 Uma coluna De tamanho 8 E outra de 2 Ou seja Três colunas Essa parte aqui ó Tá Então vamos fazer isso Substituir isso aqui Tudo então Até aqui Opa Beleza Vamos lá A gente vai colar Daqui Deixa eu só Abrir um espacinho Maior Então é Daqui Até aqui Até aqui Estou fechando coisa demais Acho que não Uma separação aqui Que eu posso separar também Só pra ficar Só vai ver Opa Deu alguma coisa errada Pronteiro Eu vou copiar tudo Vou copiar tudo aqui De qualquer forma O que está sendo Modificado É essa parte Colorida aí Tá Só pra ficar mais fácil Aqui pra mim Agora Vamos ver se vai funcionar Dar o refresh É Agora sim Então alguma coisa Que eu Tinha copiado Errado Acabou que funcionou Peguei todo o código E substituí Deu certo Mas O que tem Diferente Como eu já falei É essa parte Colorida Aqui Então deixa eu ver O que tem mais Pra gente fazer Então só aqui Ele criou Essa outra linha Aqui Em cima Dessa linha Que tem as três colunas Com o home Criou essa linha Aqui Com o home E action E tem essa linha Aqui das três colunas Agora a gente vai Substituir O action Na linha Do navbar E acrescentar Um input Para o campo search Aumentando também Para o tamanho 4 Então é isso daqui Que a gente vai fazer A gente vai tirar O alto Colocar esse Aliás Tirar o alto Não Tirar o Action Cadê o action Opa Action A gente vai colocar O campo de input Que vai funcionar Como search E a gente vai colocar Também O tamanho Dessa coluna Para 4 E margem Left Alto Cadê? Ah não Então é só aqui 4 Já está com Margem Left Alto Isso aqui Não precisa Esse da coluna 8 Não precisa De margem Ah não Precisa sim Aqui ó ML alto Precisa sim Voltar lá Isso Deixar como estava Dá o refresh Olha lá O campo search Vai servir como campo de busca Vamos ver mais aqui Então a gente já viu Como o offset Funciona na prática Agora a gente vai usar O ordering Tá É E a gente vai ver Na prática Né Como é que ele afeta Aí a formatação Então olha aqui O que a gente vai fazer A gente vai Ó Vamos Trocar os textos De cada coluna Fazer aqui ó Cadê? Aqui ó Primeiro item Fazer na mão Opa Salvar E agora a gente vai brincar Com esse order A gente primeiro vai colocar Order 1, 6 e 12 Do jeito que tá aqui Depois a gente vai mudar Pra ver o que é que altera Order Traço 1 Vamos tirar esse ML alto aqui do 8 Não vai precisar Order Traço 6 E aqui E aqui Order 12 Vamos salvar Dar o refresh Esses textos aqui vão mudar Né Olha lá Primeiro item Segundo item Terceiro item Se eu mudar isso daqui ó Botar aqui 12 E 1 E 1 Refresh Terceiro Segundo E primeiro E se eu Alterar e colocar assim ó 1 E o 6 Olha lá Segundo Terceiro E primeiro E primeiro Se eu colocar 6 aqui 12 E 1 Salvar Refresh Opa Ficou errado Peraí Faltou a aspa aqui ó Salvar Refresh Terceiro Primeiro e segundo Agora vamos colocar aqui 1 12 E 6 Já nem sei se eu já testei isso Enfim Você testa aí todas as combinações Primeiro, terceiro e segundo Então é isso Por hora a gente fica por aqui Eu vou colocar a branch Nesses links aqui Nessa branch Que eu criei Para essa aula Novamente eu deixo com vocês O link da página do código fluente No facebook Se tiverem curtido Passem lá e deem um joinha Divulguem aí com os amigos Nas suas redes sociais Etc Aqui é o link da página do código fluente No pinterest Meus links de afiliados Na hosting É digitalocean E one.com Aqui tem esse link Para doações Quem quiser dar uma força Monetária Para o projeto É isso Valeu Obrigado Até a próxima E bons estudos E bons estudos E mensagens Amém.